Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Gente, vocês conhecem a história do Antônio Canivete? Vocês conhecem a história dele? Antônio Canivete era um inglês ruivo, que era um pirata da camarilha do bandido Thomas Cavendish. A camarilha do pirata Thomas Cavendish sempre ficava na costa brasileira pilhando navios. Aliás, o que mais a Inglaterra fez na sua história foi pilhar navios de católicos, sejam eles portugueses, espanhóis, enfim, o que mais eles fizeram. E Thomas Cavendish ficava rondando as cercanias no Brasil, ficava rondando alguns locais do Império de Portugal. E Francis Drake fez o mesmo lá nos vices-reinos da Espanha. Ele ficava esperando a frota de navios espanhóis saírem até a Ibéria para interceptá-los e roubá-los, afundar, matar os espanhóis, enfim. Mataram, inclusive, muitos missionários católicos das ordens, enfim, foi algo terrível. A pirataria feita pelos ingleses foi algo devastador. E no meio dessas batalhas do Thomas Cavendish, Antônio Canivete, que era empregado dele, foi capturado e levado como escravo ao então governador do Rio, Martim Corrêa de Sá. A família de Sá sempre foi poderosa. Você teve Salvador Corrêa de Sá, que era um nobre militar, Estácio de Sá, que foi um militar português, que foi o grande fundador de São Sebastião do Rio de Janeiro, que expulsou os tamoios lá da região da Guanabara, que venceu os índios várias vezes, os índios que não tinham aliança com os portugueses e tinham aliança com os franceses. E ambos eram sobrinhos de Mendes Sá, que era administrador do Brasil. Mas Antônio Canivete, uma vez, ele fugiu para Angola, foi capturado em Angola, pegaram ele, botaram no navio e mandaram ele novamente para São Sebastião do Rio de Janeiro e o entregaram a Martim de Sá. Que sortudo ele, né? Mas em uma expedição, certa vez, que ele estava junto com 14 portugueses, a expedição saiu de São Sebastião do Rio de Janeiro, rumo ao oeste do Brasil, uma expedição de reconhecimento, aquelas grandes expedições que você teve no começo, aí no meio dessa expedição, eles encontraram índios tamoios, que eram muito bravos, e os tamoios estavam em guerra com os portugueses, em um momento muito complicado. E aí os índios, eles jantaram os 14 portugueses e deixaram o Antônio Canivete vivo. Canivete se identificou como francês. Ele sabia dos índios e se identificou como francês. Disse para os índios que ele era francês. E daí os tamoios, eles tinham aliança com os franceses, com o guenotes, os protestantes, contra os portugueses. Os portugueses tinham alianças com os tupis. Inclusive, Catarina de Paraguaçu costurou muitas alianças entre os portugueses e os índios. O cacique indígena, ela dos tamoios, falou o seguinte para o Canivete. Falou, olha, seus amigos franceses nos tratavam muito bem, nós tínhamos comércio com eles, nós trocávamos algumas coisas aí, algum contrabando, a gente fazia com eles, alguns negócios e tal. E os portugueses, no caso, eles são nossos rivais. E por uma questão de honra, nós vamos manter você vivo, porque, veja bem, os franceses nos beneficiaram. Parari, parará. Os holandeses também tinham aliança com alguns índios também. Enfim, sei que o cacique tinha uma dívida lá com os franceses e acabou deixando o Canivete conviver. no meio deles, mantém o Viele vivo. É. E certo dia, apareceu um velho índio, é, bastante triste, e disse ao Canivete o seguinte, olha, bons tempos, que seus amigos franceses faziam comércio conosco. hoje, hoje não temos uma faca, não temos uma machadinha, não temos nenhuma tranqueirinha aqui, não temos nada. É. Aí, Canivete, para ganhar uma moral lá com os índios, falou que poderia levar os índios a uma terra que teria bastante fartura, e que não faltaria nada, ele disse lá para o velho, e o velho todo assim contente foi lá, contou para um cacique, pois contaram para um outro pajé, e os índios, todos iludidos com aquele messianismo todo, foram lá e ficaram todos animados, achando que Canivete os levaria até os navios franceses. Ele prometeu levar aos seus amigos, e conterrâneos, bem entre aspas, porque ele era inglês, os franceses, e chamaram os caciques de outras tribos também, amigos dos tamoios e tal, e ele confirmou isso para todos os mandantes indígenas. E Canivete foi visto pelos índios como um grande profeta, fizeram uma grande festa, deram uma festa para ele, ofereceram mulheres a ele, tudo, e olha, esse homem vai nos levar para os franceses, e os franceses vão nos proteger, aquela coisa e tal, e os índios não conheciam um mar também, e levará eles para os franceses, que eram seus sócios, e olha, esse homem, que era um coitado, foi pego como escravo várias vezes, que não era francês, era inglês, um pirata, conseguiu enganar os índios, falando primeiro que era francês, e depois falando que levaria eles para esse local. E chefiados por esse caraíba ruivo, ele era ruivo, tinha uma barba ruiva, muito grande, os índios todos, mais de 40 mil índios, foram na cola dele, chef, cacique, levaram todo mundo, foram andando, andando, andando pelo interior, pelo interiorzão, Brasil, e foram sair, sabe aonde? Lá em Santa Catarina, onde estavam os portugueses, todos eles foram capturados, e Canivete foi pego, e foi mandado de volta lá, para o Martim de Sá, uma história muito engraçada. Por fim, Canivete conseguiu escapar mais uma vez, e dessa vez conseguiu voltar para a Inglaterra, e ele escreveu suas memórias, e esta história faz parte de suas memórias. Conclusão, nunca confie em um pirata inglês. Somente esses de Baia Barruiva aí, que se apresentam como francês aí, não é para confiar nos ingleses não, minha gente, não é para confiar, porque de uma forma ou de outra, Chesterton já falava do seu país, e de uma forma ou de outra, eles vão dar um jeito. Pessoal, você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba o Observatório Católico, deixa seu like aqui, e até breve.